Vídeo de hoje eu estou aqui com a rapaziada do insanos. Yeah, Alvi! Não tinha ninguém para convidar, né? Ele chamou a gente. Jackass brasileiro aqui. E hoje a gente vai reproduzir um experimento que eles fizeram e deu tudo errado. Dá uma olhada aí nesse insertzinho. Explodiu o negócio. Cortou o dedo. Os caras quase perderam o olho. Explodiu tudo. Hoje a gente vai reproduzir isso, mas no ambiente aberto, controlado, com toda a segurança. E vamos filmar essa explosão em super câmera lenta. Então o primeiro passo, já temos aqui 20 fardos de fósforo. Então agora a gente vai começar aqui, tem uma longa jornada para cortar 20 mil fósforos e juntar aqui para poder colocar nessa garrafinha, acender e ver a explosão. Bora! Let it go! Mano, se eu fizer assim... Então, foi aí que nós... aí é onde tudo começou a errar, mas que era sorte. Foi aí que um dedo se foi. É. A gente tá tentando otimizar aqui de alguma forma, mas... Pelo menos tem bastante gente para ajudar. Agora foi só uma forma de otimizar isso aqui, vamos tentar um jeito aqui. Pegar um facão de mara. Tô dando a ideia. Mas o que 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 é isso? O bagulho tem a faca do Jason, ele tem. Tá certo? Mano, é mais engraçado que fósforo parece uma fita muito fácil de cortar, né? Mas até vou ser tentado. Porra, velho! Não cortou nenhum! Mano, tem que quebrar de um em um. É mais rápido. É, vai ter que ser o trabalho... Vou tentar uma segunda vez, Amir. Tem que fazer aqui, Spat. Mas vê aí se deu. Deu, deu! Caralho! Caralho, mano! Caralho! Mandilha o Cezica Meme! Caralho! Ele até tem que dar uma dessas também. Olha as madeirinhas aí, ó. Nossa, tio! Acordou bizarço! Nossa, vamos parar! Tem mais faca aí. Já faz assim já, já. Vamos dar uma catarada já. Pega aquele machado com cabo amarelo. Caralho, velho! Vem mais rápido! Vamos fazer a linha de produção embaixo agora. Vai dando as caixinhas aí. Aí, ó. Trouxe o machadinho para casa. Essa machadinha deve ser boa, mano. Nossa, tio! Pô, essa machadinha na tábua vai ser teza, mano. Nossa, é o quadro rambo. Se foda! Cara, aqui é o parque de diversão de adulto ali. Caralho, mano! Como a gente não se conheceu antes, cara. É, né? Vai foder a mesma. Só o dedo. Vai voar tudo pra cima. Fica vendo. Eita, pô! Perfeito, mano! Caralho, gente. Você é o bichão do machado, hein? Olha lá, mostra aí. É unboxing. Ó! Ainda dá pra fazer assim ainda, ó. Já era. Certinho, né? Não, o pior... Imagina nós que a gente fez o bagulho e o bagulho explodiu na nossa cara. Mano, isso é louco. Eu vou otimizar mais aqui, velho. Agora... Ó, a linha de produção tá ágil agora, ó. A milha, gente. Rapaziada com martelo, marreta, ó. Machado. Tá chegando. Será que já não cabe aqui? Então, vamos começar a colocar pra dentro, pra sentir. A gente... Vai, barona. Toma aí. Toma aí. Ô, louco, mas você cortou fora a tampinha, animal. Vai, vai, vai. Caralho, nunca vai dar certo. Meu professor pardal da Chernobyl, né? Ele não, ele cortou a tampinha. O animal, ele estragou o punil, velho. Nossa! Ele... Esse aqui já veio agora. Fala, eu viajei. Velho. Não, mas aí... Eu errei, eu errei. Culpa, culpa. Toma seu remédio. Toma seu remédio. Aqui, eu vou pedir que você não acertaram. Entendeu? Aí, ó. Deu pra usar ainda, ó. Esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Ilustríssima Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial desse canal. Fazer esse energético maravilhoso. Chegou aqui a novidade de abacaxi, pinha colada, maravilhoso. Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang, com esse meu código que está aparecendo na tela. Sinergético, que além de não ter carboidratos, além de não ter calorias, além de não ter corante artificial, também não tem açúcar e é saboroso pra caramba. Muito obrigado, Bang. Se não fosse vocês, não seria possível trazer essas maluquices que a gente faz aqui. Então... Olha aquele golinho maravilhoso e de volta pro vídeo. Boa. Metade, metade. Metadinha. Vai, vai, vai. Vamos. A gente perder a paciência e a gente começa a tocar uns inteiros. Cadê a produção? Cadê a produção? Vamos trabalhar aí, pessoal. Vamos aí, vamos aí. Deixa eu ver. Vai encher até hoje, mais ou menos. Empurra o funil. Até aqui? Já põe o pavinho ou... Vamos ver. É. Pode estronfar a bomba. Nossa, os cabelos não são tão... La bombita. Você toma coquecoca? Calma. Olha o trabalho que dá pra fazer esse vídeo. Mais um pouco? Até o talo? O que você acha? Não, não. Acho que assim tá bom, viu? Boa. Boa então? Só meter o paviozão agora. Vamos ver. Câmera lenta. Corre. Eu acho que... Mas essa aí vai se vir também. Fica tranquilo. O que vai acender? O que vai acender? É isso que a gente quer. Eu acendo? Não, o Baroni acende. Finalizamos aqui. Depois de muito trabalho, muito tempo com todos os tipos de ferramentas possíveis. Foi suado, hein? Chegou o grande momento. Vamos limpar a bancada aqui. O Baroni tá filmando. Estamos posicionando todas as câmeras aqui. O pessoal se preparando psicologicamente. Ele vai acender? O Baroni vai acender? Vai. Boa sorte, cara. Pode ir. Vai. Corre, corre. Ai, caralho. Sai, Douglas. Sai daí. Meu Deus do céu. Vai dar certo, vai dar certo. Falhou. Não, falhou nada. Agora aqui chega lá perto essa porra. Foi, deu certo. Deu nada, mano. Pagou. Não. Não, não. Deu certo. Perfeito. Aí, tio. Certo. Caralho, mano. Fez uma bomba de fumaça, caralho. É uma bomba de fumaça. É uma bomba de fumaça. É uma bomba de fumaça. Ah, isso aí é quando dá certo? É. Dá certo é quando explode, pô. Vocês tinham que explodir? É. É uma bomba de fumaça, né? o nada. Mas o certo é isso. Deu bom? Deu bom, deu uma bomba. Deu bom, deu uma bomba de fumaça. E a gente tem que explodir alguma coisa. Bom, a gente vai ter que explodir alguma coisa. Se tiver uma ideia, peraí. O cara mal chegou aqui, já vai ser inimigo número um do condomínio. Nossa, você vai tomar uma multa aqui, hein, cara? Ninguém sabe o que foi aqui. Não. É, ninguém sabe. Cheguei lá, o porteiro. Você vai colar lá no Barone? Vocês vão gravar lá. Ele perguntou. Perguntou. A galera deve armar. Boa que os caras devem ser fechados, então. Devem assistir os vídeos. Ó, o esquema vai ser tampar com isso. Ver se, sei lá, o fogo faz algum efeito interessante nessa caixa. Vamos inovar aqui. Fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer. Porque é verdade, não vai voar aqui, não. Quer fazer? Quer fazer sim? Vai, pode ficar. Vai voar aqui, f***. Vai, esse daí vai ser da hora. Vai dar uma explosão só. Caralho, vai, filha da p***. Aita, caralho. Não fez fogo, mas foi da hora. Dá pra finalizar o vídeo. Ah, foi isso. E por assim, seja aproveitamento, né? Bom, agora dá pra finalizar o vídeo, né? Agora dá pra finalizar. O vídeo Barone Insanos não pode acabar com uma bombinha de fumaça, né? Mano, eu vou convidar você pra gente fazer uma bomba nossa lá, pra você ver o visual, cara. Bora. Vou te chamar. Quem não conhece o canal do Insanos, Jackass Brasileiro, vocês já viram aí na Intra o experimento que eles fizeram? Tá aqui embaixo no comentário, fixado na descrição, o canal do Insanos. Se inscreve lá. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.